Fala aí moçada, tudo certo? Mais um Na Prancheta começando e hoje pra falar do Ceará, que vem aí de duas vitórias espetaculares no Campeonato Brasileiro. Triunfo sobre o Flamengo fora de casa no Maracanã, primeira vez que o Ceará vence o Flamengo no Maracanã e a recente vitória por 2x1 sobre o Corinthians aqui no Castelão. A gente vai falar desses dois resultados, mas mais especificamente de um jogador que tem sido decisivo e fundamental pra essa recuperação do Ceará no Campeonato Brasileiro. Obviamente que todo mundo já sabe quem é. Everson, o goleiro que até gol tá fazendo, meu amigo. O que o campeonato... o campeonato... o que o goleiro do Ceará tem feito nesse Campeonato Brasileiro não é brincadeira, meu amigo. Não bastasse ser o destaque debaixo das traves com defesas espetaculares, salvou o Ceará aí de muitas derrotas. Tem também resolvido lá na frente. Ele foi o grande personagem da vitória por 2x1 sobre o Corinthians. E é dele que a gente vai falar no vídeo de hoje. E com esse resultado, o Ceará tá mais perto do que nunca de deixar a zona do rebaixamento. E na próxima rodada já pode sair do Z4. Você, torcedor do Ceará, então que tá confiante que o time vai seguir reagindo no Campeonato, deixa logo a sua curtida, papoca aqui o like que a gente vai começar o vídeo agora. E como nós já falamos que o Everson foi o grande destaque dessa vitória do Ceará, é porque ele fez de tudo no jogo contra o Corinthians. Mas tudo, meu amigo, é tudo mesmo. Até gol o cara fez. Aos 19 minutos do primeiro tempo, ele cobrou falta na entrada da área com uma perfeição enorme no ângulo do Walter pra abrir o placar. E esse gol do Everson não foi um gol qualquer, porque ele escreveu seu nome na história do Ceará. Foi o primeiro goleiro a fazer um gol de falta na Série A pelo clube. Pouca moral, hein? Ele já tinha chegado perto de fazer gol cobrando falta outras vezes. Nas últimas partidas, o Everson vinha constantemente cobrando faltas e tava amadurecendo o gol, que saiu num momento muito importante. Agora, falando do jogo em si, o Ceará venceu o primeiro tempo por 1x0 e poderia ter construído uma vantagem ainda maior na etapa inicial, porque criou muitas oportunidades. O Ceará perdeu duas chances claríssimas de marcar logo no começo do jogo, com o Carlson na grande área e o Thiago Alves na pequena área. O goleiro Walter defendeu as duas tentativas. E, além disso, o setor ofensivo foi produtivo e criou ainda outras oportunidades. Ao todo, o Ceará finalizou 14 vezes só no primeiro tempo, sendo 7 delas na direção do gol. O Corinthians praticamente não andou no primeiro tempo, foi domínio do Ceará. Só que no segundo tempo, o time paulista voltou com uma postura diferente. E aí, novamente, brilhou a estrela do camisa 1 do Ceará. Aos 7 minutos, o Romero cabeceou livre na área e quase empatou o jogo. O Everson fez uma defesaça, evitando o gol do Timão, e possibilitando que, na sequência, 4 minutos depois, o Leandro Carvalho fizesse uma jogada espetacular pela esquerda de ataque para cruzar e o Carlson dividir com o Danilo Avelar, que acabou mandando contra para o gol. O Corinthians até diminuiu com o Roger na sequência, mas não foi o suficiente para buscar o empate. No fim do jogo, vitória merecida do Ceará, que jogou com autoridade, teve muita entrega coletiva, organização defensiva e muita intensidade. Esses foram alguns dos trunfos da equipe de Lisca para conseguir o resultado diante do Corinthians. É, vou falar que nem eu falei com o Bruninho. Bruninho, você acha que a gente não ia mais falar do Everson nesse vídeo, cara? Achou errado, otário! Tem mais detalhes que mostram como o goleiro tem sido o principal jogador do Ceará no Brasileirão. E a gente vai mostrar isso agora. Atualmente, o Everson é o goleiro que mais fez defesas em todo o campeonato, empatado com o Santos, que é o goleiro do Atlético Paranaense. O detalhe é que o Everson jogou mais vezes, então tem uma média um pouco mais baixa. E ele também é o segundo que mais realizou defesas difíceis, à frente de todos os outros goleiros do campeonato. Além de ser excelente debaixo das traves, o Paulista de 28 anos é também muito bom com os pés. O Everson é o goleiro que tem melhor aproveitamento nos lançamentos, é o que mais tentou e também o que mais acertou, que destaca a importância dele nas reposições de bola para ligar contra-ataques. E o aproveitamento nos passes também é excelente. Ele praticamente não erra quando sai jogando, o que dá muita segurança e qualidade na saída de bola do time, que é cada vez mais importante no futebol de hoje. Goleiros que saibam sair jogando com os pés. E para o torcedor do Ceará que tem dúvidas sobre a situação contratual do Everson, ele tem vínculo com o Ceará até dezembro de 2020. E a multa rescisória gira em torno ali entre 4 e 5 milhões. Então quem quiser contratar ele, meu amigo, vai ter que pagar esse dinheiro. A diretoria já deixou bem claro que o Everson só sai com pagamento da multa rescisória. Não vão negociar o paredão, não. Então é isso. Na Procheta vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aí destacando o Everson, o goleiro do Ceará, torcedor alvinegro, está confiante que o time vai conseguir fugir do rebaixamento, papoca o like aqui, deixa a sua curtida que você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, que aí você vai receber notificação sempre quando tiver vídeo novo. Claro também, não esquece de deixar o seu comentário. É muito importante a participação de todos vocês. Deixem aí sugestões para os próximos vídeos, se você concorda ou discorda com a análise que foi feita aqui. Enfim, deixe a sua participação aí que é sempre muito importante. Na próxima semana o Na Procheta está de volta aqui no canal do Povo Online no YouTube. E eu te espero, hein? Valeu, um abraço! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma